Tudo de novo, sob a solar, luz do dia, tudo a renovar, o que vai vir, o que virá para ficar, tudo novo sob a luz, do dia que vem renovar, tudo o que ficou, tudo o que ficar, fazer sobreviver, tudo de novo, sob a solar, luz do dia, tudo a renovar, o que vai vir, o que virá para ficar, tudo novo sob a luz, do dia que vem renovar, tudo o que ficou, tudo o que ficar, fazer sobreviver, sob a luz do dia, viva a luz solar, tudo de novo, sob a solar, luz do dia, tudo a renovar, o que vai vir, o que virá para ficar, tudo novo, tudo novo, sob a luz, do dia que vem renovar, tudo o que ficou, tudo o que ficar, fazer sobreviver, sob a luz do dia, viva a luz solar, viva a luz solar, viva a luz solar, viva a luz solar, a luz solar, viva 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 a luz solar, v Música O que virá para ficar 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 Segunda, três, terceira, nove, três, não queira a primeira dor. Mundo velho, meu amor, mundo disse andar por onde for. Numa onda pelo mar, numa estrada ao longe a caminhar. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. No coração que vai nascer, no galho da roseira, na canção do bem querer. Mundo velho, meu quintal, mundo que não tem nem bem nem mal. Sem porteira, sem portão, séria brincadeira de invenção. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. No coração que vai nascer, no galho da roseira, na canção do bem querer. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. Em pleno céu, de pé no chão, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. Em pleno céu, de pé no chão, na corredeira de algum ribeirão. Não sei se é, não sei até, se ela é homem nem mulher. Se ela é casada, não sei se é, não sei até, se ela é homem nem mulher. Na minha casa vai quem quiser, mas é Maria, Maria, Zé. Na minha casa tem bate-papo, passatempo, rasta-pé. Tem frigideira, tem caldeirão, tem mão de vaca, mão de pilão. Café com pão, café com leite e requeijão. Tem frigideira, tem caldeirão, tem mão de vaca, mão de pilão. Café com pão, café com leite e requeijão. Na minha casa vai quem quiser, mas é Maria, Maria, Zé. Na minha casa tem quebra-queijo, tem melejo, caponé. Na minha casa tem bate-papo, passatempo, rasta-pé. Se ela é casada, não sei se é, se é solteira, não sei se é, não sei até, se ela é homem nem mulher. Se ela é casada, não sei se é, se é solteira, não sei se é, não sei até, se é lobisomem ou jacaré. Na minha casa vai quem quiser, mas é Maria, Maria, Zé. Na minha casa tem bate-papo, passatempo, rasta-pé. Na minha casa vai quem quiser, mas é Maria, Maria, Zé. Na minha casa tem quebra-queijo, melejo e caponé. Na minha casa tem quebra-queijo, melejo e caponé. Ela veio no meio da tarde, sem alarde, me levou pela mão perguntando. Se eu queria ter o seu coração. Ela mora num quarto bem claro, entre discos, livros e coisinhas penduradas, almofadas e um gostoso colchão. Ela me olhou e ficou sorrindo, eu li meu destino nos seus olhos. Nossos caminhos se entrelaçando então, a ventania da paixão foi revirando tudo, barrendo a sombra da solidão. E o amor foi chegando, invadindo o coração. Ela mora num quarto bem claro, entre discos, livros e coisinhas penduradas, almofadas e um gostoso colchão. Ela me olhou e ficou sorrindo, eu li meu destino nos seus olhos. Nossos caminhos se entrelaçando então, a ventania da paixão foi revirando tudo, varrendo a sombra da solidão. E o amor foi chegando, invadindo o coração. Ela mora num quarto bem claro, entre discos, livros e coisinhas penduradas, almofadas e um gostoso colchão. Ela veio no meio da tarde, sem alarde, me levou pela mão perguntando se eu queria ter o seu coração. Ela mora num quarto bem claro, entre discos, livros e coisinhas penduradas, almofadas e um gostoso colchão. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a coelha abaixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando, Por esse sertão afora, meu berrante a tocando. No caminho dessa vida muito espinha eu encontrei, Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cisnei, Vendo a porteira fechada o menino não avistei. Aquele do meu cavalo no ranchinho peraixão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão, Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá para as bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. Seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem, Daquele moço trinquedo desejando-me uma viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai, Eu já fiz um juramento que não esqueci jamais, Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás, Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais. O que você fez? O que você fez? O que eu fiz? O que você fez? Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece, Goiás Goiás que aliás jamais conheci Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece, Goiás Doiás que, aliás, jamais conheci Ó Minas Gerais, onde é que estás? Na música aérea das suas vogais Na fúria plangente, nas queixas, nos ais Na dor dos casais, no sangue vertido de suas vestais Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais Quem te conhece, esquece Goiás Goiás que, aliás, jamais conheci Ó Minas Gerais, na noite calmosa Que doces cantigas, que dores gerais Tem pena de mim, assim não se faz Eu vendo essa porta, acendo esse gás Mas assim vira jaz Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais Revira nas arcas os seus enxovais Temporos, temporais Tanto fez, tanto faz, inventa um cais Que doce veneno, que águas, que sais Os nossos destinos são tão desiguais Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais Quem te conhece, esquece Goiás Goiás que, aliás, jamais conheci Ó Minas Gerais Vestido branco, bordado de florzinha Pulseirinha, pulseirinha de algodão Um broche de estrela do lado do coração Parece uma nuvem que visita mais bonita Jeito puro de menina Papo sério de mulher Delicada febre Mal me quer e bem me quer Será tudo tão bom Se o mundo for assim Como você quer Mal me quer e bem me quer Será tudo tão bom Se o mundo for assim Tudo para colorir Com pincel e luz do sol Vestido branco, bordado de florzinha Pulseirinha de algodão Um broche de estrela do lado do coração Parece uma nuvem que visita mais bonita Jeito puro de menina Papo sério de mulher Delicada febre Mal me quer e bem me quer Será tudo tão bom Se o mundo for assim Como você quer Mal me quer e bem me quer Será tudo tão bom Se o mundo for assim Tudo para colorir Com pincel e luz do sol Será tudo tão bom Se o mundo for assim Como você quer Mal me quer e bem me quer Será tudo tão bom Se o mundo for assim Tudo para colorir Com pincel e luz do sol 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 Teu sinal, de que valeu o teu sinal, se o mundo em seu caminho pece a vida com espinhos, com pedras nas mãos, e o ódio que tudo incendeia, corre nas veias de tanta gente, tão cegamente, teu sinal, ninguém recorda o teu sinal, e nada o que disseste, nem ao menos tuas preces, e a gente vive a se perder, nos erros mais profanos, nos mesmos enganos do mal. Esse mal, o mesmo que te foi mortal, nos faz a vida tão brutal, que a morte chega a ser normal, e nada pode ser tão sombrio, Tão triste, tão frio, por favor, nos dá outro sinal de amor, que estamos quase no final, e o tempo pode ser fatal, A morte já vem logo atrás, e a vida se tornou fugaz. Amém. Teu sinal, ninguém recorda o teu sinal, e nada o que disseste, nem ao menos tuas preces, e a gente vive a se perder, nos erros mais profanos, nos mesmos, em danos do mal. Me lembrei de uma canção parecida com você, Fácil de cantar a quatro vozes, como aquele tempo que ficou pra trás, como aquele som de voz que a gente fez nunca mais, quase sem querer, quase sem notar, coisa do mais puro sentimento. Viva a vontade de apenas cantar, uma verdade da vida, uma lembrança de amigo, uma cor, viva esperança, viva a mudança que faz melhor o nosso amor. Me lembrei de uma canção parecida com você, fácil de cantar a quatro vozes, como aquele tempo que ficou pra trás, como aquele som de voz que a gente fez nunca mais, quase sem querer, quase sem notar, coisa do mais puro sentimento. Viva a vontade de apenas cantar, uma verdade da vida, uma lembrança de amigo, uma cor, viva esperança, viva a mudança que faz melhor o nosso amor. Oh 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 Me lembrei de uma canção Parecida com você Fácil de cantar a quatro vozes 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 Santa Clara, Clara e ai 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 Quero saber da paixão Que padeceu meu pai Se cala o meu coração Meu sofrimento se esvai Fácil de cantar a quatro vozes Santa Clara, Clara, Clara e ai Santa 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 Clara, será Santa Clara, cię Vieram me dizer Num sonho Que eu tenho Um santo protetor Que sempre Me guiou No mundo E em nenhum Segundo Me deixou Vieram me dizer Que eu tenho Que acordar Se não Quiser sofrer Se não quiser Penar Eu tenho Que ajudar O santo A me ajudar Também Se eu quero Ser alguém Se eu quero Tanto bem A vida Quando amanhã Raiou Dourada A passarada Se assanhou E eu ia E eu ia Despertando Quando Ainda Do sonho Alguém Chamou Dizendo pra eu Lembrar De tudo Do que ouvir Custe o que custar Da raia Não fugir E dar Meu coração E nunca mais Ter medo não E quando For dormir Um sonho Bom Na oração Pedi Vieram Me dizer Num sonho Que eu tenho Um santo Protetor Dizendo pra eu Amém. 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 Quarta estrela. Do apoio do pai. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu natural, Mas o mar cercado é donha, me tangeu de lá pra cá Ai, eu tinha o meu gatinho, não é por me imaginar Minha linda vaca estrela, e o meu pé no moivo bar Quando era de tarde, eu começava a boiar Minha linda vaca estrela, e o meu pé no moivo bar Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no cão, para o gato se estertar O sertão se esturricou, fez o aço despecar Morreu minha vaca estrela, se acabou meu coivo bar Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais podia boiar Rod branca que gosto do sangue É a linda vaca estrela, não é por me imaginar Hoje nas terras do sul, longe do torral natal Quando vejo em minha frente uma boiada passar Na semana corrida o sonho, começo o louco a chorar Me lembro a vaga estrela, me lembro o meu dois do bar Com saudade do nordeste, da vontade de aboiar Vaga estrela, vaga estrela Vaga estrela, vaga estrela Vaga estrela Vaga estrela Por um instante Talvez você sorriu Como a primeira vez Em que você me viu E eu me lembro também Tudo era festa Ao som das canções A nos guiar pelos salões Foi como um sonho Tão bom de sonhar Deixar a noite inteira se escoar Sem pressa de acabar Como se um dia de sol Amanhecendo Pudesse fazer O nosso amor morrer Hoje o que resta São restos São frestas Divisões passadas Arestas Pontas esfarfadas Hoje o que resta São rastros São rostos cheios de desgosto Nas rugas que o tempo Vincor A saudade É quem vem Me lembrar Do grande amor Que soube se guardar Sem terminar Jamais Basta que eu ouça Tocar Num realejo Um trecho qualquer Da valsa dos casais A saudade É quem vem Me lembrar Do grande amor Que soube se guardar Sem terminar Jamais Basta que eu ouça Tocar Num realejo Um trecho qualquer Da valsa dos casais Da valsa Da valsa Da valsa Da valsa Da valsa Da valsa A cada passo Posso e não me satisfaço Pago qualquer preço Pra continuar Nem que seja Sempre nesse Vai e volta Nesse Volta e vai Sou de corda Solta Sou de toda corda A cada preço É pouco Para o meu querer Nem quero saber Se isso é muito louco Pois espero Tudo desse Quase nada Nada disso conta Nada disso conta Nada disso é contra Nada disso encontra Alguma resposta Pois essa proposta Só contém pergunta Separado junta O brilho tá fosco O fogo tá fresco O frasco furou O furo tá cheio O fim tá no meio O meio acabou 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 a chance Quem quiser que dance No salão vazio Tá fazendo frio Tanto que arrepio E vou me arrancar A cada passo Posso e não me satisfaço Pago qualquer preço Pra continuar Nem quero saber Se isso é muito louco Pois espero Tudo desse Quase nada 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 disso conta Nada disso é contra Nada disso encontra Alguma resposta Pois essa proposta Só contém pergunta Separado junta O brilho tá fosco O fogo tá fresco O frasco furou O furo tá cheio O fim tá no meio O meio acabou Acabou a chance Quem quiser que dance No salão vazio Tá fazendo frio Tanto que arrepio E vou me arrancar Acabou a chance Quem quiser que dance No salão vazio Tá fazendo frio Tanto que arrepio E vou me arrancar 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 Obrigado.